Olá pessoal do YouTube, Elizeu de Builder e Portes e Acessórios Hoje eu estou aqui com a S10, esse modelo mais novo A chave, e eu vou apresentar para vocês aqui O problema dessa S10 é o seguinte, você apertava para travar Não travava, nem travava, nem travava, as vezes é quando se destravar, muito difícil Interessante quando você apertava para travar, ela nem acionava Essa central aqui, e essa central fica bem baixo aqui na coluna, encaixadinha aqui O que acontece, os fios de motor, ela está tudo cortada Outras pessoas já tinham mexido, tentado resolver, não tinham dado conta Aí a gente pegou agora, são os conectores Esse conector rosa, o fio aqui, marrom com amarelo é motor de trava Preto é o negativo, cinza é motor de trava E esse cinza é do canto aqui, vou explicar para vocês Primeiro problema aqui, esse fio cinza é do canto aqui Ele fica retornando corrente Então você pode eliminar ele, eu cortei ele aqui, vou isolar Pronto, a camanete voltou a funcionar E eliminou o problema Um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte Um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte Esse, quando você tirava, não apenas desligava o fio, mas tirava esse conector roxo aqui Ou rosa né, melhor dizendo A central lá dentro funcionava certinho Você apertava para travar, ela dava estralinho, quando destrava ela dava estralinho de relé normal Você conectava ele aqui e ela parava Então o que eu fiz? Apertei esse fio do canto, cinzinha do canto aqui Estava dando retorno, pronto, resolveu o problema Estava travando e destravando Aí um outro problema, que quando eu ligava essa porta do motorista Ela voltava o mesmo problema, desligava ela, parava o problema Então eu fui medindo e descobri que os fios de motor nessa passagem aqui Estava com defeito Então o que eu fiz? Eu cortei eles aqui no conector Tirei o conector que tem aqui dentro aqui, ranquei para fora Cortei os dois fios ali e passei Dois fios malvos que estão aqui, que ainda estou fazendo as ligação E agora está tudo ok Beleza? Então está aí essa dica Eu vou mostrar para vocês aqui também Já mostrei que nesse conector rosa esses dois fios são de motor Eu vou mostrar para vocês também os fios de acionamento, trava e destrava dela aqui Desconector azul Deixa eu tentar ligar o flash aqui para vocês verem Desconector azul Esse fio marrom aqui Marrom com listra amarelada, fino E esse fio marrom amarelo ali também Ok? Esse trava e aquele destrava Marrom com... Está mais voltado para branca aqui, trava Marrom com amarelo destrava Beleza? Então o fio destrava destrava está ali E o fio de motor está aqui Se você for fazer uma substituição de central, algo do tipo Está de asfiação Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí para nos ajudar Se inscreva no canal e vai compartilhando E até o próximo E até o próximo E até o próximo